Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês o cartão Diners. Agora o Super Diners está chegando e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, Elo criou agora junto com a Diners, uniu as duas bandeiras e se torna um dos maiores cartões do mundo agora aqui no Brasil. A Diners vem com tudo junto com o Elo. Acompanhe comigo então na tela do vídeo. Gente, Elo Nankin Diners Club, o primeiro cartão do mundo se uniu à maior bandeira brasileira. Juntos, ele se torna aí um dos maiores cartões de crédito do mundo. No Brasil, pode ser que seja um dos primeiros. Nós iremos analisar aqui no canal também em breve. Vamos ver o que vem pela frente junto com o Elo Nankin Diners Club. Sua experiência de viagem ainda mais exclusiva com o Elo Nankin Diners Club. Seus pontos nunca expiram. Com ele, você acumula mais pontos no programa de relacionamento do seu banco e ainda ganha 5 pontos a cada dólar gasto no exterior. Durante suas férias ou viagens a negócio, vivencie o conforto do acesso gratuito à sala VIP nos principais aeroportos do mundo. Outros benefícios como transfer, aeroporto, chip de viagem internacional e Wi-Fi para ficar sempre conectados. Aceitação internacional com as marcas Pulse, Discovery e Diners Club Internacional. O seu cartão aceita em 42 milhões de estabelecimentos comerciais em 190 países e territórios. Além de quantidade a mais de 2 milhões de caixas de eletrônicos disponíveis para você usar sempre que quiser. No Brasil, a aceitação deve ser feita pela bandeira Elo. Pontuação turbinada. Com o Elo Nankin Diners Club, seus pontos nunca expiram. E com ele, você acumula mais pontos no programa de relacionamento do seu banco e ainda ganha 5 pontos a cada dólar gasto em suas compras em viagem no exterior. Chip de viagem. Por isso, clientes da Elo Nankin Diners Club contam com um benefício simples, prático para usar em suas viagens internacionais e não se preocupar com acesso à internet. 4 GB de internet mais 100 minutos em ligação. Para aproveitar esse benefício gratuito e exclusivo, basta comprar suas passagens aéreas internacionais com o seu cartão Elo e solicitar o chip de viagem internacional. Transfer em aeroportos. Antigamente, quem tinha o cartão Diners, que era ou Exclusive ou Internacional, que é esse daqui, você tinha acesso a transfer gratuitos aqui em São Paulo e em outras cidades, do ponto de partida da van service ao aeroporto, e a volta a mesma coisa e para o hotel a mesma coisa. Então tinha esses transvers aqui em São Paulo, e em outras cidades também, e a Diners, junto com o City, foi tirando aos poucos benefícios que tinha com o Diners Club. E agora, volta à tona com o Elo Nankin Diners Club. Volta o transfer novamente, e aí vamos ver as regras para ter esse benefício aqui. Ao comprar seu passagem aérea internacional com o seu cartão Elo Nankin Diners Club, você tem à sua disposição um voucher de transfer de até R$ 150,00 para os principais aeroportos internacionais do Brasil. Para aproveitar esse benefício exclusivo, basta solicitar o seu voucher. O serviço está disponível na cidade. São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Seguro de viagem. Check-in ao check-out. Clientes Elo Nankin Diners Club, aproveita todos os momentos de viagem com muita tranquilidade. Ao comprar seu passagem aérea, marítima ou terrestre com o cartão Elo Nankin Diners Club, basta emitir bilhete de seguro e garantir coberturas especiais para sua viagem, como despesas médicas, hospitalares ou dontológicas, despesas com cancelamento de viagem, atraso e perda de bagagem, entre outras. Wi-Fi em suas viagens pelo mundo. Ao baixar o app Elo Wi-Fi, os clientes Elo Nankin Diners Club ficam conectados automaticamente em mais de 65 milhões de pontos de Wi-Fi no mundo. Um benefício que traz mais produtividade e praticidade ao seu dia a dia, às suas viagens. Em parceria com o E-Pass, a Elo oferece um aplicativo de conexão a milhares de redes Wi-Fi em mais de 180 países. O serviço está presente nos principais aeroportos, shoppings, hotéis, cafés e até durante voos em algumas companhias aéreas. Os seus equipamentos eletroportáveis adquiridos no Brasil, como o seu cartão Elo Nankin Diners Club, estão protegidos, seja contra roubo, furto, qualificado ou danos decorrentes de acidentes. O segundo, proteção de compra, dará suporte necessário quando você precisar durante a vigência indicada no bilhete. O reembolso, reembolsando o valor do seu bem ou encaminhando para conselho. Então tem mais esse benefício aí do seu Elo Nankin Diners Club. Na frente do cartão está Diners Club Internacional, embaixo vai estar Elo Nankin. Ou seja, o cartão volta com duas bandeiras fortes. No Brasil, a Elo Nankin e a Diners Club. Atrás do cartão vai ter lá a bandeira Pulse, Discover e Diners, tá? Pulse e Discover nos Estados Unidos, Canadá, México e Caribe. E Diners Club no resto do mundo, tá? Então Diners Club no resto do mundo. Você pode sacar nos ATMs, tá? E tem lá para compras a bandeira Diners Club e Discover, tá? Para pedir esse maravilhoso cartão agora, que eu acredito que seja um dos melhores cartões aqui do Brasil e do mundo também, né? Um dos melhores cartões que vai brigar aí firme e forte. O Diners é forte fora do Brasil. E a bandeira Elo cresce com força total aqui no país, né? Então tem lá Mastercard, Visa e Elo já brigando firme e fortes aí, não é verdade? Para pedir esse cartão aí, o Elo Dines, um cartão maravilhoso, ao meu ver, um dos melhores e talvez um dos maiores do mundo, junto, logicamente, com os outros que tem fora do Brasil, né? Mas se torna aí um dos maiores cartões do mundo. Aqui no Brasil pode ser que seja o primeiro, quando lançarem o cartão, nós saberemos realmente todos os benefícios que eu já falei aqui e um pouco mais que deve chegar aí, tá? De esse cartão aí, maravilhoso, o Elo Nankin Diners Club, né? Basta você preencher esses dados que estão no link da Elo. Nome, celular, e-mail e CPF. Eu aceito receber informações de novidades da Elo e enviar. A emissão do cartão estará disponível em breve e sujeita a análise e aprovação do banco. Os bancos que nós sabemos que emite o Elo Nankin hoje é a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Bradesco. No site do Banco do Brasil já tem valores da emissão desse cartão, tá? Já fizemos um vídeo falando sobre esse assunto, que é o vídeo 1 e o vídeo 2, mostrando quem que vai emitir e quanto será a unidade no Banco do Brasil já está disponível, tá? Então, acreditamos que agora, até finalzinho de novembro, já tem novidades aí do novo cartão Elo Diners e que ele passará aí a ter milhares de concorrentes e que esse cartão aí vem com tudo. Um cartão que faz transfer, né? Mesmo que seja por R$150, os demais não fazem isso, né? Nós tínhamos o Smiles que fazia até quatro transfer, né? Muito bom também. O Bradesco tirou, né? Então o Bradesco cortou o transfer do Smiles que tinha aqui no Brasil, o único cartão ainda por enquanto. O único cartão que tinha ainda. E aí cortaram também. E agora o Diners Elo Nankin vem com tudo. Então a bandeira Elo Nankin continua e acima do Elo Nankin, o Elo Nankin Diners, tá? A anuidade deve ser um pouquinho mais salgada também nos demais bancos, mas está valendo aí um cartão de alta renda maravilhoso. Deve ser um pouquinho difícil no começo de conseguir ele devido às regras que é acima de R$20 mil, é histórico e movimentação com o banco. Mas quem tem histórico bom, score bom, relacionado com o seu banco, deve conseguir com facilidade aí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, então, referente ao novo cartão Elo Nankin. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o meu amigo Luciano Gomes, um grande abraço para você, meu irmão. Rafael Levi, ligadinho aqui no canal. Adelino, meu amigo, um grande abraço para você também. Para Alessandra de Ribeirão Preto, um grande abraço, minha amiga. Para o Guilherme Ramos, também de Ribeirão Preto, um grande abraço para você também. O Ilha Figueira de Bebedouro, um grande abraço para vocês aí. E o pessoal de Ubatuba, a Neide Costa e o Hminão Costa, de Ubatuba, um grande abraço para vocês, meus amigos e minhas amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos. O único canal do Brasil que tem aí que falar tudo sobre cartões, conta corrente, investimento. Logo, logo teremos séries de investimentos aqui no canal. Fiquem ligadinhos que teremos novidades, logicamente, as notícias em primeira mão, com qualidade, com segurança da informação que nosso canal preza por isso. Este foi o vídeo de hoje referente ao novo cartão Diners Elo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda.